Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos começar aqui então, cara, nessa quarta-feira, sem enrolação. Olha só, tanta gente queria, né cara? Acho que é um sonho nacional aí, de repente, ter o Zancanelli e o Ramon no mesmo time, o Capial tá junto ali também. E a marca de Roupa Meet consegue fazer isso, coloca os dois no mesmo time ali, é legal, você vê sempre os dois, eles têm uma amizade muito forte, muito grande. E a gente vê aqui nos stories do Zancanelli, que o... Olha, o pé do Zancanelli, que o Ramon mostrou alguma coisa... Olha só isso aqui, Ramon do céu, meu amigo. Ó, o Ramon tá gigante ali, inclusive, né cara? Braço muito grande ali. Mas o pezinho, hein meu bem? Aí ele passa a barra, a mulher ele explica, ele passa o base na unha, aí tem o Protam, fica esse negócio esquisito aí. E olha essa história do Geder Rocha, cara, olha esse pezinho, olha que coisinha linda o pezinho do Ramon. O Kai Greene conseguiu arrumar um concorrente a altura aí, hein mano? O que que é isso, hein Ramoninha? Eu duvido que vai ter comparação, teve Ramon versus Phil Rico, mas a gente pode ter comparação, Ramon Kai Greene do pezinho mais horripilante. Deixa aí pra mim nos comentários, o pé do Ramon é um pé ou uma pata de dinossauro? Conta aí pra mim. E por falar em exercício básico, em coisas básicas, uma coisa que não pode faltar no nosso guarda-roupa são aquelas camisetas básicas pra gente usar no dia a dia. Mas não adianta ser só básica, tem que ir um pouquinho além. E a Tech T-Shirt da Insider vai além, ela é a evolução das camisetas básicas. E olha só, cara, a camisa que cai bem gostosa, macia, olha só o tecido. Você pode fazer assim, não amassa de jeito nenhum. Feita com tecido tecnológico, que permite a absorção e a evolução muito rápida do seu suor, você vai poder usar a sua camiseta o dia inteiro, fazer sua correria. E no fim do dia, depois de todos os seus compromissos, você vai estar limpo, seco e cheirosinho numa boa. Eu gostei dela porque é bem versátil, dá pra usar com bermuda, dá pra mandar uma calça jeans e fica firmeza também. Depois de lavada, ela seca muito rápido. E o melhor de tudo, não precisa passar. E uma coisa legal é que a gente tem várias cores aqui a nossa escolha. Dá pra variar bastante no dia a dia. E se você não sabe que tamanho comprar, pega uma camisa que você gosta e tira as medidas. E usa essa tabela de medida aqui, que é muito simples e fácil. Não tem erro. E lembrando, usando o meu cupom, o cupom Miguel, você ganha um descontão bem legal também. Insiderstore.com.br O link tá na descrição. O que nós estamos vendo aqui é talvez uma das melhores, se não a melhor versão do Jay Cutler, que é o Olympia 2009, quando ele venceu. E mesmo na sua melhor versão, olha só, a sua árvore de Natal não era lá essas coisas. Não era um dos seus pontos fortes. Ele vai puxar mais uma vez, ó. É uma árvore de Natal. São costas ali de Mr. Olympia. Mas a gente sabe que isso nunca foi o ponto forte, o ponto focal do físico dele. Mas isso mudou um pouco. Depois de 12 anos, o Jay finalmente conseguiu trazer e mostrar uma árvore de Natal que realmente impressiona todo mundo. Olha só. Olha que loucura, cara. 4,5 metros de árvore de Natal. Olha se ele cair nessa escada aí, ele tá ferrado, mano. Quando tem borboleta na árvore, cara. Olha isso aí, que coisa. Rico é outro esquema, né, mano? Olha só. O que vocês acharam da árvore de Natal do Jay depois de tanto tempo? Agora sim, né? Uma árvore de Natal de respeito, que chama a atenção, que faz bonito na foto. O Jay sempre gostou e foi conhecido. Tem DVD da casa dele, né, cara? Ele sempre curtiu ter uma casona aí, ter as coisas na casa dele. A gente vê a parte de fora aí toda decorada, com boneco de neve, toda aquela luzinha toda. Esse Jay Cutter não é fraco, não. Encontra aí nos comentários o que vocês acharam da árvore de Natal do Jay. E olha só que legal, cara. Quem apareceu hoje no canal da Muscular Development, o Horse, cara, deu uma entrevista. Ele tinha postado nos stories ontem, que ia fazer. Falou assim, galera, eu vou falar com o meu inglês lá, com o inglês que eu aprendi sozinho ao longo de anos aí. E ele se virou. Funcionou, o cara conseguiu entender, foi muito legal. Só que, mais uma vez, assim como outras entrevistas aí, poderia ter sido muito melhor. São oportunidades importantes para que os brasileiros tenham para se mostrar para o mundo, para uma grande audiência que fala inglês, que pode conhecê-los melhor. Pode expor a marca que patrocina eles melhor. E o Horse se virou muito bem ali, tem que dar os parabéns. Foi corajoso, foi valente. Então é o tipo de coisa que pode e precisa ser melhorado. Bom, eles falam bastante coisa na entrevista. Primeiro ele pergunta como que o Horse se tornou profissional e tal, como ele se sentia ali por ter se tornado profissional. O Horse fala que está muito feliz e ansioso para começar a competir no Pro. Ele menciona ali que estava apenas 5 libras acima do limite da Classic Physique, 5 libras a Deus criou os 200 no dia que ele virou profissional. Então é por isso que ele não sabe. O Giles fala assim, ó, você podia ficar na Classic uns 2 anos competindo e tal, e depois você vai para a Open. E o Horse fala assim, dá uma risada bem marota ali, hum, talvez é esse que a gente está pensando, talvez esse pode ser o plano. O Giles, de uma maneira geral, rasgou elogios para o Horse, ele gosta muito, é muito fã do físico do Horse, que é muito legal. Falou que o Horse é fenomenal, que acredita muito que ele pode já vencer um Pro Show em 2022 na Classic Physique. Falou, cara, vai para a Classic, porque você vai ganhar um show já em 2022. Aí no fim ele fala assim, cara, na verdade eu acredito que você ganharia vários shows na Classic, caso você vai competir ainda em 2022. Ele disse que na visão dele, o Horse está meio pronto para competir realmente no Pro, dentro da Classic Physique. O Horse fala ali sobre ter uma genética privilegiada, que ele nunca fez um off, que ele está ali meio que de férias, e fala assim, vou competir daqui a 4 meses. E faz a reparação, o Giles ficou bem impressionado com isso, e o Giles fala aqui dos fãs apaixonados do Brasil, mas no sentido de serem fãs fervorosos, tipo, o bodybuilder está crescendo muito no Brasil, e os fãs são fãs mesmo. Aí ele cita o caso do Flex Lewis, que veio no Brasil e contou para ele que, cara, eu estava andando na feira, eu tinha andado com segurança, e o Horse fala, pô, é verdade, a gente nem para ir no banheiro a gente consegue e tal, fica bem complicado isso aí. E agora ele fala também que está se focando 100% em ser atleta, que é atleta full time o tempo todo, e vai ser muito legal ver o Horse full time, vai ser interessante ver que tipo de mudança, que imagina só, né, sem se focar tanto ele tem esse físico, imagina que tipo de mudança vai conseguir fazer aí nos próximos meses, dando uma atenção 100% ao bodybuilding. Quero a opinião de vocês em relação a isso, inclusive. O Horse vai ter uma grande evolução, já no comecinho de 2022 aí, vocês veem evoluindo, já que ele está se focando agora totalmente no bodybuilding. E, enfim, basicamente foi isso que eles falaram ali, depois ele falou dos carros, que o Horse gosta muito, falou dos carros que ele tem, aquela coisa toda, falaram das academias no Brasil, comentaram um pouco da cena, foi algo bem legal aí, cara, é sempre bom ver os brasileiros aparecendo, sendo aclamados aí, sendo reconhecidos, sendo chamados, sendo elogiados, fico muito feliz, é muito legal, é uma nova era realmente começando para a gente, e, mais uma vez, dá aí sua opinião para mim, conta nos comentários, o que vocês acharam dessa entrevista toda aí, do Horse, e o que vocês estão achando dos brasileiros estarem conquistando tanto reconhecimento lá fora. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal, valeu!